Presidenta Dilma Rousseff participa de festa e inauguração informal do Beira Rio. Presidenta trocou o passe com o jogador D'Alessandro e deu pontapé inicial simbólico do novo estádio. Campanha quer prevenir exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo. Começa hoje a Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. Boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff visitou o Beira Rio na manhã de hoje. Acompanhada de autoridades e dirigentes do Inter, ela foi recepcionada por jogadores e operários que trabalharam na reforma. Mesmo que as estruturas temporárias do entorno ainda não tenham começado, Dilma aprovou a infraestrutura do estádio. A reportagem é de Jocélia Bortoli. A presidenta deu o pontapé inicial no estádio Beira Rio após a conclusão da reforma no padrão FIFA. Dilma passou a bola para a D'Alessandro, que devolveu para ela. Mas antes disso, toda a atenção da presidenta foi para os operários. Ela está demonstrando humildade com o povo. E é isso que o povo brasileiro precisa disso. Que é a humildade, o acompanhismo da presidenta. Foi bem legal de ver ela conversando, abraçando, beijando. Para concluir a obra em tempo, Ariel fez hora extra. Eu estava desempregado. Comecei a trabalhar num estádio que vai ser a Copa. É bem emocionante. O pontapé inicial do novo estádio em Porto Alegre aconteceu há cerca de 100 dias do início dos Jogos da Copa do Mundo. Aqui vão ser realizadas quatro partidas da primeira fase e mais um jogo da semifinal. Isso vai ser conduzido em conjunto com a Prefeitura e o Governo do Estado. Eu tenho a convicção que, com a ajuda de todos, da Assembleia Legislativa, de todos os poderes constituídos aqui no Estado, nós superaremos também essa questão, como outras que já foram superadas ao longo desses últimos dois, três anos. Nós estamos conversando com a Assembleia. Nós temos urgência, obviamente. Queremos ver se, num prazo de dez dias, a Assembleia consegue aprovar essa pequena alteração na lei, só durante a Copa, para que o Inter possa captar esses 25 milhões. E a Prefeitura, num acordo com o Ministério Público e o Estado, nós podemos gastar em material que depois fica como legado. Depois da inauguração informal do estádio Beira-Rio, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a Serra Gaúcha. Na Universidade de Caxias do Sul, participou da solenidade de entrega de 28 kits de equipamentos destinados à infraestrutura de 118 municípios gaúchos. Ele permite autonomia para os prefeitos, para atender a população. A população desses municípios precisa de várias obras que os prefeitos podem fazer ao possuir esse kit de reto-escavadeira, moto de envelador e caminhão caçamba. São obras que muitas vezes significam a diferença entre uma ação imediata, uma ação que permite passar por uma estrada vicinal, abrir uma vala, criar condições para atender os moradores e os produtores da região. O governo federal vai distribuir este mesmo kit para mais de 5 mil municípios em todo o país. A agenda da presidenta no Estado segue com um almoço reservado com o governador Tarsio Genro e com o prefeito de Caxias, Alceu Barbosa Velho. Às três da tarde, Dilma participa da abertura da Festa Nacional da Uva. A cobertura completa você assiste no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. O governo do Estado do Rio Grande do Sul protocolou ontem o projeto que prevê isenções fiscais de até R$ 25 milhões para empresas interessadas em investir nas estruturas provisórias utilizadas durante a Copa do Mundo. Ligadas ao programa de apoio e realizações de grandes eventos no Rio Grande do Sul, em 2014, estão definidas como estruturas complementares o apoio à infraestrutura predial, à mobilidade urbana, à tecnologia de informação e à aquisição de locação de equipamentos. A campanha Não Desvie o Olhar foi lançada ontem em Porto Alegre para prevenir a exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo. A iniciativa vai ser realizada nas 12 cidades-sedes da Copa e faz um alerta para o problema, já que milhares de turistas são esperados durante o evento. Apenas na capital gaúcha, 267 adolescentes e crianças são monitoradas porque sofrem algum tipo de abuso. O nosso trabalho é árduo, o importante é nós termos permanentemente esse monitoramento e acompanhamento, esse universo, através de uma equipe e uma rede interdisciplinar que executa permanentemente o acompanhamento dessas famílias. A campanha Não Desvie o Olhar é realizada em 17 países e sensibiliza a sociedade contra a exploração sexual durante grandes eventos. Em Porto Alegre, 68 adolescentes e crianças são atendidas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania por causa da exploração sexual comercial. E a campanha busca evitar o aumento do número no período da Copa do Mundo. A expectativa é de que 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de turistas brasileiros circulem pelo país nos 30 dias de jogos. Todos estamos de braços abertos para recebermos, não somente durante a Copa do Mundo, mas em todos os eventos, os turistas do mundo todo. Mas para que venham para cá fazer um turismo alegre, um turismo saudável, que possam usufruir das belezas naturais, da boa culinária da nossa cultura. Deixando de lado a exploração sexual, especialmente infantil e juvenil. Que infelizmente, muita gente acaba viajando de um país para outro com esta finalidade. No Brasil, a campanha é realizada nas 12 cidades, sede da Copa do Mundo de 2014, com o envolvimento de atores públicos, privados e da sociedade civil. Nós acreditamos que com essa sensibilização, a cidade, na medida em que tu perceba e que verifique que existe isto, por favor, denuncie. Ocorre neste momento, na Esquina Democrática, um ato público de repúdio à violência, discriminação e preconceito. Participam integrantes do movimento negro, indígena, quilombola, LGBT e demais movimentos sociais que lutam pela defesa dos direitos humanos. O ato é resultado da audiência pública, realizada na terça-feira, dia 18, na Assembleia Legislativa, contra as declarações dos deputados gaúchos Luiz Carlos Reis, do PP, e Alceu Moreira, do PMDB, contra estes grupos da sociedade. E o Bloco de Luta pelo Transporte Público realiza, no final da tarde de hoje, mais um protesto em Porto Alegre. A concentração está marcada para iniciar às seis da tarde, em frente à Prefeitura. O trajeto não foi divulgado. A manifestação é contra a Copa do Mundo e o provável aumento da passagem do transporte coletivo. Veja depois do intervalo informações ao vivo sobre o veraneio em Capão da Canoa.